Eu fiquei impressionado com a beleza dessa mina Mas com toda experiência o K20 vai chegar em cima Eu quero que ela me olhe, também quero olhar pra ela Mas eu já bolei um plano pra chamar a atenção dela Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela E se for o melhor jeito pra chamar a atenção dela